Beleza pessoal, boa tarde, Papa Whisky 8, Papa Mike, fazendo aqui um box de um SDR adquirido, através do MercadoLibre, do filho do Nilson, da RIB Rádio, e ele faz esses SDRs aqui, modificados para HF, né, SDR aí, rádio definido pelo software, que recebe aí os sinais de HF também. Em primeira mão, a embalagem aqui, o SDR é pequeno, mas a embalagem muito bem acomodada, né, dá para ver que são bem caprichosos lá, beleza? Recebendo, agora vamos fazer a abertura dele aqui para poder verificar. Parece que só tem papel, né, mas bem acomodada aqui, bem acomodada para não mexer. Aí pessoal, o dongle SDR. É um dongle bem acabado, ó, já vem com os terminais aí para conector RS232, já vem com filtro, né, USB, para se você ligar no computador, e o CD de instalação aí, com o software, bacana, viu, bem embalado, bem acabado, né, HF e VHF. Tá certo pessoal, isso aí foi um unboxing aí do SDR modificado para HF, ok? Abraço, Papa Whisky 8, Papa Mike. Obrigado aí pessoal.